Música Fala aí galera, Gontesi voltando com mais vídeo E dessa vez aqui vamos estar jogando com mais um mod aqui do jogo Que é o mod do Zoro do filme Z Como vocês podem estar vendo aqui a arte 2D dele está muito bonita E vou estar jogando com vocês aqui alguns partidos na Liga SS Então espero que vocês gostem Mas eu já estou começando aqui o vídeo pessoal Se vocês curtem esse tipo de vídeo de mod aqui no Apece Bout Rush Então vai deixando o gom, gom no like Vamos tentar chegar na meta de 600 likes E também se inscreve aí para a gente chegar logo na meta de 50 mil inscritos Então conto sempre com a força de vocês, ok? E pessoal, me fala nos comentários que mods vocês querem aqui no canal Fala aí que os próximos vídeos aqui de mod posso estar jogando aí com a sugestão de vocês, beleza? Mas gente, mais enrolações aqui, vamos para o vídeo? Bem gente, como vocês podem estar vendo aqui A gente está com o mod do Zoro do filme Z Lembrando sempre que os mods O Medo e Q é que faz Que é um youtuber aqui no Apece Bout Rush Então sempre deixo aqui o link na descrição do vídeo dele Para vocês acessarem e estar instalando o mod, beleza pessoal? Então não se esqueçam de estar indo no canal do Medo e Q E estar dando uma força para ele, ok? Além disso, como vocês podem estar vendo, está muito legal esse mod do Zoro do filme Z A coisa mais legal aqui que eu curti pessoal Vocês vão estar vendo aqui pela gameplay também Que o Ashura está vermelho quando a gente estava usando a skill 2 Então achei isso muito maneiro que no filme Z ele usa o Ashura Então ele acabou adicionando esse efeito do Ashura vermelho Eu achei insano demais, tá? Além disso, vocês podem estar vendo aqui A artezinha aqui 2D muda também Então isso é muito interessante Porque a gente pode estar vendo ele com a arte diferente do jogo Então eu achei isso bem legal também desse mod Que nem o mod do Sanji Onigashima, né? E também aqui, nossa, o modelo está muito bonito, gente Como vocês podem estar vendo aqui Eu achei legal demais, tá? E sobre o set aqui da gameplay Como vocês podem estar vendo Vou estar aqui jogando com o meu set principal do Zoro X Que é um personagem que eu jogo aqui na Sanji, tá? Então vocês podem estar vendo Que eu vou estar jogando com o Zoro X E também com o King Com a suporte boost aí de 162 E suporte trade de ataque Chapéu de Paramessa E Novo Mundo Agora vamos aqui para as gameplays Bem, pessoal, vamos estar jogando aqui Com o nosso Zoro do filme Z Vocês podem estar vendo Que no nosso time também tem o Zoro X Então a gente vai estar vendo ele Com a skin do mod do filme Z Então muito legal aqui Como vocês podem estar vendo Esse mod está muito bem feito Detalhado Até a cor da faixa aqui Que ele está usando mudou para o do filme, né? Então realmente Está muito parecido com a forma dele do filme Z Menos sendo a versão dele Pre-time skip do filme, né? A gente que tem o Zoro X de Onigashima Mas o mod está muito bem feito, né? Então, gente Vamos tentar aqui solar Para representar o nosso Zoro do filme Z, né? Vamos estar usando a skill 1 aqui Nesse Zoro, boa Aqui vamos estar usando a skill 2 Para estar trocando de elementos, né? Para ficar com elementos de vantagem para a Reju Agora vamos tentar solar ela Só vem, Reju, só vem Vamos usar aqui a nossa skill carregada De boa Ai, meu Deus do céu Tomar cuidado aqui Que o Zoro está com elementos de vantagem, né? Então a gente tem que tomar cuidado Porque ele está com elementos de vantagem da gente, né? Então vamos usar a skill 1 Vamos lá Quase que a gente solar aqui a Reju Tomar cuidado Vamos aqui usar a nossa skill carregada Nossa norma até carregada, né? Então vamos ver aqui Vem, vem Só vem, Reju Não deixa, não deixa, não Deixa não Vem Ai, meu Deus do céu Nossa, deu skill de knockback ali Tomar cuidado aqui Você está aqui solar a Reju Só vem, Reju Só vem, só vem Vamos solar Já solamos a Reju Vamos aqui solar o Ki de Odingashima Isso, já usamos a skill 1 dele Tomar cuidado aqui Que knockback Que ele aumenta o ataque dele, né? Então vamos tomar cuidado Vamos diminuir aqui a defesa dele Já que ele não defende Então vamos tentar aqui usar a skill Ah, o nosso norma até carregado Vocês estão vendo que a cor do Ashura muda também Então é um outro detalhe muito interessante Que desse mod Que muda aqui a cor do Ashura, né? Então achei bem legal esse detalhe também, né? Então vamos usar a skill 1 E como vocês podem estar vendo Vou usar o Ashura para vocês verem A cor está diferente, né? Ele está vermelho Então está realmente muito bonito esse mod, tá, pessoal? Então vamos aqui pegar carne Para ficar de boa Para solar aqui o Shunk do Filme Red, né? Não, Shunk do Filme Red A gente solo Você é muito fácil solar o Shunk do Filme Red Com esses Odingashima Como vocês podem estar vendo Solando Vamos usar a skill 1 aqui no Marassi Já solamos o Marassi Então partindo muito sana, pessoal Vamos aqui estar pegando a bandeira Cadê o time? Cadê o time? Eu solei geral E não tem ninguém aqui do time Mas enfim Vamos controlar aqui a base Vamos tentar aqui segurar a partida O nosso time ali morreu muito Mas vou pedir para ele guardar a bandeira, né, gente? Se a gente conseguir deixar aqui as três bandeiras A gente consegue vencer a partida Então tomar muito cuidado aqui Vamos usar a skill 1 aqui dele O cara está moscando, né? Então, ó Tomar cuidado aqui Só vem, só vem Luz de carregada Boa, Luz de carregada Trocando de elemento E vamos estar solando aqui o Zoro Boa, solamos Então partida muito frenética, pessoal Estamos jogando muito bem Cuidado ali com a Reju Que ela vai capturar a bandeira Cuidado com ela Isso, solamos E daí Estamos aqui no controle Agora só manter Time Só não inventar que a gente consegue Vamos usar aqui skill 1 no King Já solamos o King Vem, vem, Shanks Pode vir Pode vir Pode vir Já trocar de elemento Vamos solar aqui o Shanks No film Red Só vem, só vem A gente tem muita vontade Quando a gente está assim, pessoal Então não vai ser muito difícil Estar solando ele Então tomar cuidado aqui, né? Ele está jogando bem, né? Então não deixa capturar não Deixa capturar não, time Vamos, vamos, vamos Isso, vão lá Só manter Só manter Só manter como eu falei para vocês, pessoal Só manter que a gente ganha Vamos usar skill 1 Boa Isso daí agora é só manter Ai meu Deus do céu Já pegou aqui o Shanks Vamos, vamos Vamos ver aqui Vamos usar aqui o carregada Isso, isso Vamos usar Toma Isso e vamos ganhar Aqui a partida Boa, gente Conseguimos vencer Jogando partida muito legal aqui Com esse Zoro Com o mod do filme Z Então vocês viram que partida Bem sana Fomos MVP, ó Nosso time ali está com o Zoro Do mod do filme Z, né? Então vocês podem estar vendo Que conseguimos estar fazendo Uma ótima partida na Liga SS É outra coisa interessante Que a gente pode estar vendo Também o ícone Dos nossos aliados aqui Que tem o mod do filme Z Então isso é um detalhe bem legal Também vocês podem estar vendo Que como eu falei para vocês Na introdução A arte aqui 2D está muito legal Aqui do personagem Então vamos aqui Para a próxima partida Bem, pessoal Vamos estar começando aqui Outra partida Jogando com esse mod do filme Z Que está insano demais Vamos tentar ganhar novamente Aqui a partida na Liga SS Tomar cuidado Porque o time está muito bom Tem dois Kings Tem o Zoro X Tem o Aquino X Então vamos estar tomando Muito cuidado Mas a primeira partida Foi muito legal Espero que vocês tenham gostado Aqui dessas gameplays Que eu estou trazendo de mod Porque eu estou me divertindo muito Estar jogando com esses mods Aqui do jogo Enquanto a gente não tem Tantas novidades do jogo Eu acho que pode ser Um passatempo legal Para a gente estar jogando Aqui no Bounty Rush Mas enfim Vamos lá Vamos tentar aqui Ganhar a partida Tomar cuidado Que os outros caras Estão com o King Então ele vai estar pegando Bandera muito fácil Outro time Então vamos tentar aqui Solar esse Zoro X Aqui para livrar do perigo Logo Boa Isso daí Vamos solar ele Só vem Zoro Está meio bugado Esse Zoro Vamos aqui usar também A nossa rio carregada Para ter elemento de vantagem E para estar solando ele Já solando aqui Os Zoro com mod do filme Z Meu Deus do céu Então vamos aqui Solar aqui também A gente só vem A gente não perdoa A gente está com o elemento de vantagem Então vamos solar ele também Cuidado aqui com o King Boa Fizendo a partidote Isso Vamos aqui solar ele Nossa King aqui foi com tudo Então vamos solar que esse King Só vem King Só vem Nossa King Até estão com o dano Tomar cuidado aqui com ele Só vem King Isso Pegar ele Boa Pegamos King Olha Cuidado com esses Shanks aqui Pelo amor de Deus Então vamos deixar aqui Usar o counter Para ter elemento de vantagem E aí a gente já finaliza ele Acabou levando né Porque tinha dois Ouros Eu estava mirando no outro Gente Então foi vacilo meu Mas vocês viram que dá dano para ensolar muitos adversários né Partidas realmente sempre estão muito frenéticas com esses Ouros X né Então vamos lá O nosso time aqui está Está tendo controle muito fácil aqui do mapa né A gente está quase ganhando por bandeira Então vamos continuar nesse pique né Tomar cuidado ali com esse King Então vamos tentar pegar ele aqui Só vem Ah não Ele vai capturar a bandeira Mas vamos ficar aqui na pressão Para derrotar ele Boa Vou deixar aqui capturando Que os caras vão para o meio ali Vão aproveitar que a gente não está Então vou aqui Só vem Vamos usar aqui o skill do Astra Que já tira o King né Então a gente tem que fazer isso daí Nossa Tem que tomar muito cuidado Então vem Só vem King Boa Já derrubamos ele Tomar cuidado aqui com esses Ouros Meu Deus do céu Não 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 Deixa Não Deixa Não Deixa Não 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 Vai capturar aqui o bandeira Não Não Eu não vou deixar não Então isso daí Pode pegar aqui que a gente leva Não pessoal Cadê o povo aqui no meio O povo está todo fugindo aqui Então vamos aqui pegar o Acaino Só vem Acaino Vão 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 Vamos deixar ele desviar aqui Só vem Acaino Só vem Só vem Vão pegar aqui ele Boa Vão pegar aqui a bandeira Vão lá gente Só mantém Só mantém Não deixa capturar ali não Só mantém Só mantém Só mantém Boa Vão capturar aqui Isso daí Vão ganhar Vão ganhar Vão ganhar Gente Vão ganhar Isso Tamo jogando Tão jogando bem Boa Vou tentar Mantém a bandeira E conseguimos a vitória Então partida muito frenética Tive que concentrar Porque a partida foi muito sana Mas conseguimos aqui Mais um partido Sendo MVP Vamos ver quantos adversários A gente matou Conseguimos matar também Cinco personagens Que nem a primeira partida Então Partida bem insana Aqui na Liga SS Bem pessoal Vamos aqui pra última partida Jogando com esses ouro Do filme Z Aqui pra vocês Espero que vocês estejam gostando Aqui das partidas Mas vamos tentar aqui Fechar com chave de ouro Nessa última partida Aqui no mapa de Water 7 Também Muito legal Que essas duas primeiras partidas Conseguimos vencer E sem o MVP Então foram partidas Bem legais E vamos tentar Continuar Aqui nesse pique Porque tá dando Muita Muita sorte Esse ouro Do filme Z Esse mod Acho que eu nem vou tirar aqui Porque eu só tô vencendo com ele Então vamos tentar aqui Manter o pique Vamos ficar aqui Tomar cuidado Que eles estão com dois defenders Então vamos tentar aqui Capturar a bandeira do meio Vai ser importante Embora o nosso time Não tenha um runner Tá faltando um runner No nosso time Mas enfim Cuidado ali com esse Relave Vai dominar Não A gente deixa ele pegar Um pouquinho perto Vai tesouro É tua tesouro Vai que é tua Vai que é tua Vou pegar aqui esse Relave Já deu o Perfect Dodge Agora pega a bandeira Tesouro Boa Isso daí Tem que ser assim estratégico Então tomar cuidado aqui Vem o Relave Vamos deixar ele dar O Perfect Dodge Ele já usa Boa, boa, boa Vamos ficar aqui no pique Do Relave Tá ali né Não quer dizer Eu tô falando do jogo Então vamos tentar pegar ele aqui Seu Flamengo Jovem É perigoso É perigoso esse cara Então vamos usar aqui O Sk1 Pegar os cara aqui Jogar pro respawn né Só vem Só vem O ruim que a gente tá com um elemento de desvantagem né Então não é uma boa ficar aqui enfrentando eles não né Então vamos voltar aqui Porque Tem que tomar muito cuidado com ele Vamos ficar aqui no meio Que o que tá capturando bandeira Ele é a Big Mom né Então tem que tomar cuidado Vamos aqui carregar aqui Nossa skill Só vem Tomara que ele mire na gente Ah não mirou não Mas enfim Então vamos aqui Dar o Perfect Dodge Vamos aqui solar o Doflamingo Jovem Vamos solar esse Relave aqui Não quer dizer Solar aqui o Doflamingo Jovem Tem que tomar muito cuidado com ele Ele é muito forte Toma Isso Solamos Boa Então vamos solar aqui esse Kaido Esse Kaido Embora acho que ele não vai conseguir Que a gente tá com um elemento de desvantagem né Então vai ser difícil Então vamos lá Vamos pegar aqui a carnezinha do Luffy Ah Tomar cuidado Esse Kaido aqui Acabou solando a gente Quer dizer O nosso time aqui Acabou derrotando Boa Boa Estamos jogando bem O time aqui tá ajudando muito Tá muito ruim Que os caras estão tudo de elemento azul né Então a gente tem que trocar Para elemento verde né Para ter elemento de vantagem Isso daí Nosso tesouro tá muito bom aqui Então isso daí Pelo momento Trocamos aqui para o azul Para ele não ficar no desvantagem Contra o King Então vamos continuar aqui solando Só vem Pegar esse King Não deixa sair não gente Esse King é perigoso É perigoso esse caso Ah Isso daí acabou solando Isso daí Estamos jogando bem Estamos jogando bem Vamos usar isso aqui Um time do Flamingo Jovem Boa Boa Tirar aqui Para ele depois do escudo Isso daí Continua Continua Ai Tomar cuidado aqui Com essa Big Mom aqui Só vem Só vem Só vem Só vem Vamos usar isso aqui O 2 Toma Boa Ai meu Deus do céu Cadê Big Mom Nossa Eu entrei sem querer Que eu tava confuso Gente Eu tava com estado de confusão Ai Foi aqui sem querer Mas enfim É bom que a gente derrota Aqui os caras Que estão aqui no nosso respawn né Porque os caras acabaram aqui Flanqueando a gente Mas enfim Eu vou tentar pegar aqui Aquele cara que tá no meu Acho que é o Relay Vou tentar aqui Acho que não tá me vendo Vou pegar aqui Né Fim Boa Isso daí Vamos tirar aqui E deixar pro respawn Pro nosso aliado Se não pegar E vacilo né Então vamos aqui Só vem o Relay Vamos finalizar ele Finalizamos Só pegar o do respawn Só pegar o do respawn Só pegar o do respawn E eu vou ficar aqui Protegendo Eu acho que a gente Consegue ganhar Isso daí Eu acho que a gente Vai vencer aqui É só proteger É só proteger Vem aqui pro meio Vem aqui pro meio Vem 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 Isso Vou aqui Usar isso No King Caramba Como assim Ele varou o King Não entendi essa Não entendi Não Deixa Não Deixa Não Deixa Não Toma E daí que sim Eu tava com medo Do King pegar ali Gente Que ele pega rápido Mas fechamos a última partida Com chave de ouro Conseguimos estar ganhando A última partida Na Liga SS Bem gente Eu espero que vocês Tenham gostado aqui Das partidas Me diverti muito Jogando com esse mod Do filme Z Eu achei muito bonito Espero que vocês Tenham gostado Das gameplays E se você gostou Aqui do vídeo Deixa o Gomu No like Porque se você Deixar no like Como vocês estão dando Nos outros vídeos de mod Eu tô vendo Que vocês estão curtindo Por isso que eu tô Trazendo mais conteúdo Focado em mods Do One Piece Bound to Rush E não se esqueçam bem De estar falando A sugestão de vocês Que outros mods Vocês querem Que eu traga Aqui no One Piece Bound to Rush De algum personagem Porque muita gente Falou que queria Um mod Do Zoro X Então tô trazendo Aqui pra vocês O mod Do Zoro do filme Z Que foi O mod Que o MediQ Fez recentemente Então se vocês quiserem Um mod De algum personagem Deixa aí nos comentários Que eu posso estar trazendo Futuramente aqui no canal Beleza pessoal É sempre muito importante O feedback aí de vocês Beleza Mas gente Basicamente é isso Então fica com Deus E até o próximo vídeo Fui